Se liga nesse vídeo, o cara ensina como pegar uma galinha utilizando apenas uma folha, um palito de dente, um petisco, ele faz uma conchinha, coloca ali a galinha, pega, fica presa, pega a galinha. E hoje a gente vai usar essa técnica não pra fazer uma canja igual ele fez, mas pra testar uns outros produtos de galinha aí que chegaram pra gente. Bom, primeiro passo, ele dobra meio assim a folha, ó lá, eles já estão trocando porrada ali, hein? Eu vou passar uma transversal aqui, ó, e pra cá. Agora com esse outro palitinho, ó, vou colocar uma manga aqui. Caramba, é que pedacinho, ó. Humilde você cortou aqui, hein, Aspira? Colocou aqui, aí, segundo a lógica, ela vai morder isso aqui e vai ficar presa. Vamos ver se vai funcionar aqui, senão a gente pega na raça também, aqui, ó. Pera aí, deixa eu colocar a isca aqui, ó lá. Vai rodar, vai rodar. Hum, deu certo, mas deu errado. Acho que precisa de um ângulo mais fechado, é, e um pedaço de batata, assim, ó. Bom, a técnica do cara de pegar a galinha parece funcionar, mas a gente não tá com paciência pra fazer funcionar. Agora a gente vai pegar elas na raça mesmo, porque a gente quer testar isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essas galinhas aqui vão ficar mutantes agora. Aspira já tá, já tá fazendo, já tá cercando ali. Pegou. Mostra o gameball embutido nela. Ó lá, ó lá. Ó lá o gameball. Ó. Vamos colocar um capacetinho nela. Será que ela vai pra guerra agora, quando as outras vieram a disputar comida com ela? Não entra. Não entra, mano. Isso aqui é pra pintinho, não é pra galinha, cara. É pra hamster? Ó lá. Esse cara manda pra gente testar bracinho de galinha. Viu? Ah, isso aqui é de boa, pô. Bota nela aí. Por baixo tá a asa. Boladona. Caralho, hein? Solta ela aí. Vai lá mostrar pra suas amigas. Quem que é a pá? Deixa ela virar pra cá, peraí. Bota uma manga pra ela comer, ó. As outras tão com medo dela. Ó lá, ó lá. O Schwarzenegger chegando. Coloca os rango aí pra ela. Cê é louco. Ó o tamanho do bíceps dela. Bom. Tá aí, ó. Olha só. Galinha Schwarzenegger. Ó o bracinho. Cabulosa. Só faltou o capacete, não deu. Pode ir lá, fia. Pode comer sua manga. Obrigado pela participação. Bracinho de galinha. Meio pequeno, mas tá testado e aprovado. Capacete. E a técnica do cara parece funcionar, hein? Se aperfeiçoar ali a comida certa, parece funcionar muito bem.